Valdívia, Assunção, aí o cruzamento para a área, o desvio do Valdívia! GOOOOOOOL! Valdívia do Palmeiras! Assunção mandou para a área, o baixinho Valdívia, ainda parece ter um desvio, e ela desvia mesmo no zagueiro do Marquinhos, e vai para o fundo do gol! Valdívia toca, ela bate na cabeça do Marquinhos, e aí não dá chance nenhuma para o goleiro Juninho! O Palmeiras abre o placar em Ribeirão Preto, 1 a 0! Você daria o gol para o Valdívia ou o gol contra o Garcim? Gol do Valdívia, gol do Valdívia, desviou, exatamente, perfeitamente, gol do Valdívia!